Fala galera o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de soccer manage 2017 galera e é isso galera pedem deixar vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera no último vídeo a gente foi muito bem é só não foi muito bem por caso a gente daquela derrota ali contra a equipe do Fenerbahçe deixa eu dar uma olhada aqui ó pra vocês ver como é que foi no último jogo bora deixa eu ver aqui em agenda que foi aqui contra a equipe do Fenerbahçe a gente perdeu lá de 1 a 0 foi no último vídeo e empatamos aqui ó contra a equipe do Olympique Lionel nesse vídeo aqui a gente tem que ganhar esses dois jogos aqui ó eu vou estar de time em reserva aqui contra a equipe do Angeles e depois contra o Borussia Dortmund bora com a equipe titular porque a gente vai precisar da vitória porque ó bora torcer para a equipe do Barcelona perder aqui ó então deixa eu vir aqui na fase do grupo da gente perder aqui para a equipe do Fenerbahçe ali porque a gente tem que passar aí primeiro colocado aqui pra gente pegar uma equipe mais ou menos aí nas oitavas de finais da UEFA galera então é isso aí agora aqui a gente vai jogar contra a equipe do Angeles aí pelo campeonato francês pela Ligue 1 a gente está aqui ó em 4 colocado ali com 29 pontos o líder da equipe do Paris Saint Germain nossa tá 7 pontos de vantagem ali da gente tá muito distante ó contra a equipe do Angeles bora vou botar o time totalmente em reserva aí pra ver se a gente consegue uma vitória com o nosso time em reserva eu vou deixar algumas mudança ó vou deixar só do titular aqui que é Cidibi, Gemasson, Subasiki e os nossos dois volantes porque o restante é tudo reserva vou deixar Mbappé aqui eu não sei se ele joga de central a fonte não aí vou deixar ele bora ver se ele volta a fazer bloco porque ele não vinha jogando muito bem os jogos aí em instruções eu vou deixar normal aqui ó normal 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 aqui misto em estilo de passe e estilo de ataque também misto e aqui vou jogar em todo o campo na pressão ali contra a equipe deles então é isso aí ali estão os batedores ali então os que vão cobrar escanteio e o pênalti também bora ali contra a equipe do Angeles vamos jogar no 4, 2, 3, 1 a gente vai na minha formação essa formação vem vindo muito bem mas só não foi bem no último jogo aí que foi lá contra a equipe do FNB mas é fão que vão ali contra a equipe do Angeles e esse galera fão que vão ali contra a equipe do Angeles aí ó pelo campeonato francês pela Ligue 1 bora ver se ele consegue aqui esses 3 pontos porque toda vez que eu boto o time em reserva a gente não joga bem mas eu deixei alguns titulares ali então bora torcer pra nossa equipe jogar bem aqui contra a equipe do Angeles olha já tem um lance ali pra gente ah não é pra eles ali ó contra-ataque deles ali e toque de bola ali no meio já chocou de longe ali nosso goleirão ali super si que a gente já começamos ali ó levando a pressãozinha ali no começo do jogo ali contra a equipe deles ali mas bora bora pra cima deles só deu um chute contra 2 eles estão indo muito melhor com a gente aqui após a bola a gente tá segurando mais ali após a bola ali ó tem um lance ali agora pra gente faltiva ali na ponta esquerda ali cruzamento pode sair do primeiro conta lá dentro tem a rasqueta ali faz uma acera ali aos vinte e cem minutos de jogo rápido pra cá ali pra gente começou bem vamo 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 já deu uma melhorada aqui 4 chute contra 2 estamos indo bem estamos indo muito bem aqui jogando fora de casa ali contra a equipe do Angeles mas estamos indo bem até demais nosso time tá indo bem só tá faltando fora fazer mais um gozinho aí pra tranquilizar então se acabar o primeiro tempo assim ia ser muito bom ali pra gente ó 40 minuto de jogo ali vai acabar o jogo 7 8 contra 4 estamos indo bem estamos indo muito bem na partida bora ver aqui como é que tá aqui nossos jogadores tá todo mundo jogando bem ó não tem ninguém cansado o único que tá jogando mal aqui ó é Mbappega então eu vou tirá-lo vou botar aqui ó para a tela aí bora ver se ele pode entrar bem nesse segundo tempo ali contra eles então vamo que vamo aí para esse segundo tempo nosso time tá indo bem no meu campo só ataque que não tá indo muito bem bora ver se ele pode entrar bem nesse segundo tempo ali contra eles então vamo que vamo aí para esse segundo tempo a gente começou ali muito bem com acera ali no primeiro tempo então bora tentar jogar bem também nesse segundo tempo ah deu uma bugada ali no jogo mas beleza hoje o jogo tá tá beleza hoje o jogo não tá bugado não ó tem um escanteio ali pra gente pode ser mais um olha ali faldiva cruzamento pode sair mais um gol para lota ele pode ser não é gol ali ó quando a gente tá ali derrascaita novamente faz dois aceleros e tamozinho muito bem e derrascaita tá fazendo uma ótima partida aí ó feio ali aos 27 minutos e agora feio aos 53 do segundo tempo a gente faz dois aceleros ali contra a equipe do anjo e estamos indo bem na partida pode ser mais um para o hotel e dominou toca pra derrascaita pode ser dali e chutou de longe ali fica nas mãos do goleiro da equipe do anjo e das ali que é michael michael o nome dele ali eu acho que eu vou fazer uma mudança aí lá deixa eu ver aqui tá nossa equipe tá indo bem então eu vou deixar assim melhor acho que vou tirar só para poupar nossos jogadores mais um lanço ali pra eles horas um ea falta ali na entrada da área ali chame a somata jogação pode ser expulso seu juiz amarelado ali nosso zagueiro é galera bora que fazer uma substituição nosso time tá indo bem mas eu vou fazer só a substituição aqui ó só para poupar os jogadores 2 a 0 ali no jogador ele poupar ele para a próxima rotada que vai ser pela UEFA Champions League então vou tirar aqui ó Fabinho que tá bem mas eu vou tirar só para poupar ele mesmo deixa eu botar aqui ó de Alô aqui que ele também joga aqui ele joga de volante eu botar ele aqui no lugar de Fabinho também eu acho que tá precisando tirar aqui Felaine botar aqui esse lad aqui ó no lugar dele eu acho que eu vou fazer isso não vou deixar ele como precisa de uma substituição eu mudo eu boto ele ali então vamos que vamos aparecer o resto do jogo até o lança ali para eles tira essa bola da IT não era pra gente né ela não era pra gente ali mas é falta ali arrancar um contra-ataca ali mas faz a falta ali Henrique e não amarelos não nem para dar nada ali ó acho que nossa eu pensei que ele expulsar deu uma bugada ali precisa expulsar o nosso jogador a gente tá com todos nossos nossos dois zagueiros ali pendurados ali então mara que não aconteça nenhuma expulsão hein galera eu só vou fazer só essa mudança mesmo hein vou deixar a substituição aí por causa se acontecer alguma alguma expulsão ali a gente pode colocar aqui mais um zagueiro é galera reta final do jogo eu tenho um lança ali para eles tira essa bola da IT mas olha o cruzamento e pôa pega nosso goleandro ali suba 5 faz a defesa nós precisamos levar o goleiro mas beleza vai acabar o jogo reta final 81 minuto de jogo ali a gente deu 12, 13 chutes agora 14 contra 7 contra 8 nós tá mudando ali a todo momento a gente ficou ali com 58% pode sair mais ruim pode ser retry que será derra esquerda olha o cruzamento e a pochila foi mais um ali 3x0 ali contra a equipe do Angel a gente jogou bem nossa equipe reserva jogou bem aí dois jogadores do banco fez os gols terras que a gente foi melhor no campo a gente ficou ali com 58% de bola contra 42 a gente deu 15 chutes contra 8 chutes agora a gente só deu 8 contra 3 eles fomos indo muito bem na partida deixa eu ver aqui como foi o desempenho da substituição só bola tela aqui que não apareceu a nota dele mas deu uma assistência no jogo e jogou bem jogou bem ali bora pular aqui bora ver que os demais jogos demais resultados que teve em tomara que a equipe do PSG tenha perdido o jogo bora ver aqui ó como é que foi e o PSG perdeu hein ela perdeu ali para a equipe do Nice 2 a 0 então a gente já diminui um pouco a vantagem ali deles ali a gente acho que ganha uma posição não estamos na mesma posição ali com 32 pontos houve o terceiro colocado aqui é o Bordelost mas a gente fica ali um pouco mais perto ali da equipe do PSG agora bora pegar a equipe do Borussia Dortmund pela ultima rodada aí da UEFA Champions League e eu vou fazer algumas mudanças galera quando eu terminar o forte já para a gente ir para o jogo aí com o time titular ali contra a equipe do Borussia é isso galera o time aí totalmente escalado fomos aqui fomos ali contra a equipe do Borussia eu deixei aqui instruções tudo igual é só abrir a mudança aqui ó embatedor de falta embatedor de armador aqui que vou deixar aqui com o Germain entrei a substituição botei aqui Carillo, Moutinho, Germain meu nome é nosso time titular aí que vem jogando bem esse é o time vamo que vamo ali contra a equipe do Borussia Dortmund é a questão de mais jogos que vai ter para essa fase de grupos é a ultima rodada bora ver se ele também vai pegar aí nas oitavas de final não sei se vai ter sorteio ainda vai demorar um pouco para a gente ver mas eu acho bora ver se dá para ver nesse vídeo aqui mas primeiramente bora tentar passar para a próxima fase já fizemos aí nossa substituição então vamo que vamo ali contra a equipe do Borussia Dortmund ali o jogo tá um pouco bugado ali ó eles vão jogar nova e eles vão jogar uma formação diferente vai jogar no 4-3-3-A aí vai no 4-2-3-1 então vamo que vamo ali contra a equipe ali do Borussia Dortmund bora ver se ele consegue esses 3 pontos então a gente tem que ganhar aqui de todo jeito de jogo e torcer lá para a equipe do Pássaro na PT aí não pode perder jogo já tem um lance ali pra gente pode ser o primeiro o gole cruzamento germão invadiu o toque de lado para trás carinho 1 a 0 ali aos 3 minutos do jogo já começou muito bem muito bem mesmo então vamo que vamo vamo que vamo bora fazer mais para fazer mais um para a gente ficar mais tranquilo aqui nesse primeiro tempo ó tem um lance ali agora para a equipe do Borussia ter essa bola da Itin olha o cruzamento do Realza ali invadiu chuta ali nas mãos nosso goleiro ali Subacic fechou o ângulo ali e garante nossa vitória por enquanto vamo que vamo jogar melhor que isso aí que a gente tem que fazer mas nossa lesionado lesionado aqui Bernardo Silva então a gente vai ter que fazer uma mudança bora botar aqui de Arrasgueta ou Valdívia jogou muito bem no último jogo então vamo deixar ali vamo que vamo aparecer dentro do jogo ali desse primeiro tempo ali contra a equipe do Borussia então bora ir embora melhorar isso aí que ele não pode perder esse jogo aqui ó estão vindo para cima ali com tudo agora aí é galera acabou o primeiro tempo aí maçada para a gente tá o jogo totalmente em braço faz chute para cada lado estão ali só com um porcento só a mais ali nesse primeiro tempo ali contra a gente e o jogo hoje é vocês estão vendo ele tá muito empurrado hoje aí tá travando aí mas beleza vamo que vamo nós deu um minuto ali a crédito acabou o jogo a gente tá bem ó nosso time não tá cansado só que tá jogando um pouquinho mal aqui é multinho pode faltar nesse segundo tempo comer na bola ainda vou deixar assim eu não vou mudar ninguém vamo que vamo ir para esse segundo tempo ali contra a equipe do Borussia pode vamo fazer mais um golzinho aí só pra gente ficar mais tranquilo aqui porque a gente precisa desses três pontos torcelar todos tomara que a equipe do Barcelona não é o P galera o P que eu fique lá no empate contra a equipe do Fennemack vamo que vamo ir para esse segundo tempo ali contra a equipe do Borussia Dortmund tem um lance ali pra gente pode ser 2 a 0 roll de toque de bola no meio ali Moutinho chuta nas mãos nossa Moutinho faz um segundo quase ali que a gente consegue ampliar mais ali mas tão mais bem ó três chutes nossa mas tem um lance ali para a equipe do Borussia tira essa bola daí time pega nosso goleirão ali Subacique faz a defesa vamos que vamos gente tá dando muito mole o jogo tá lá e cá mas a gente tá jogando em casa bora gente a gente tá com torcida aí bora fazer mais esse segundo golzinho aí pra gente se tranquilizar mas eu acho que vou fazer uma muda deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa equipe deixa eu ver aqui ó não tá cansado eu disse a ser um ultimo aqui ó melhorou ali tá nota 7 eu acho que tava fazendo pensando em botar aqui mas o meu campo eu tava o diva aqui em campo olha lá eu não sei aqui que Germano tá jogando bem Germano tá aí jogando um pouco bem mas eu não sei se eu eu acho que vou botar ele não arriscar ou não mas eu não sei a gente tá se segurando bem ali o jogo o jogo é equilibrado não sei porque esse Germano tem um overall muito melhor aqui que Valdívia não sei se Valdívia entrar vai dar um elevar mal ano mas não vou deixar assim porque tem um overall muito melhor ali eu não vou arriscar botando Valdívia aí nesse jogo jogo equilibrado tem um jogo contra 9 dá pra gente se segurar ali funk vamos aí para esse jogo tem um lanceiro pra gente rodado de bola ali no meio vai cruzar Germano bateu o dedo pra trás pega ali buriquim faz a defesa nossa quase consegue fazer mais o 2 o segundo golzinho não conseguiu vamos que vamos contra ele aqui do Borussia Dortmund vai acabar o jogo aí sim conseguimos ali 3 pontinhos bora ver se a equipe do Barcelona perdeu vai acabar acaba logo isso aí pela boa pensei que ia dar mais um lance ali mas beleza conseguimos a vitória 1 a 0 em cima do Borussia Dortmund o melhor em campo foi Sobacic nossa acabou muito mesmo nosso goleiro aí a gente ficou ali com 52% pós bola contra 48 deles a gente deu 17 chutes contra 10 chutes agora a gente deu 9 contra 4 vamos bem vamos muito bem na partida Cariola ali foi o cozinho pra gente no primeiro tempo e no segundo tempo não jogou bem caiu ali o cozinho mas o importante é que a gente conseguiu a vitória acho que a gente tem mais jogos bora ver a equipe bora ver o jogo do Barcelona e contra a equipe do Fenebach então bora por aqui a gente por enquanto tá na liderança mas bora ver o jogo deles aí se eles vão perder eu vou ganhar pro Fenebach bora ver esse jogo Borussia Dortmund não já vai é o Barcelona ali contra a equipe do Fenebach bora ver se vai tomara que o Fenebach ganhe Fenebach vai ganhar o jogo nossa perdeu 2 a 1 ali para a equipe do Barcelona e a gente passa em segundo colocado provavelmente deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que ficou aqui nossa tabela aqui aqui a gente ficou em segundo colocado ali com 11 pontos é o Barcelona ficou com 12 então passa em primeiro a gente passa em segundo então bora ver quem vai ser nosso adversário aqui ó pelas aqui deixa eu apertar aqui pela oitava de final aí da UEFA Team que eu ligue a gente vai pegar aqui a equipe do Roma aí vai ser pelas oitavas bora tentar rumo a essa sem final aí quem sabe chega nessa final e conseguir esse título aí da UEFA Team sempre ali pelas quartas de final né quatro de final depois vem a sem final beleza então o final só vai vir aqui no próximo vídeo também a gente vai pegar aqui a equipe do Porta Austin deixa eu ver aqui o próximo jogo se vai ser pela FN1 deixa eu dar uma olhadinha aqui ó vai ser contra o Porta Austin se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau